Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas veja, vai veja, vai veja, gente Eu aqui autêntica, fortelco, sem filtro, sem bostocos, né? Apenas aqui tirei os capates da filha dos meus olhos, não é verdade? Fiz o negócio, puxou pra cima e fiz a limpa de papada, né? Olha que chique, né? E loyola do... como é que fala, meu Deus? E loyola do couro duro, que a minha mãe diz assim Mas vamos lá, gente, bora falar de Graciela Lacerda Vaza um vídeo que ela gravou Dona Helena Camargo, As Escondidas E agora o pau tá atorando nessa família que não gosta de barrar, que não gosta de confusão E não gosta de trair um ao outro, é verdade? E eu que vou mostrar o vídeo pra vocês agora, nessa última quarta-feira de fevereiro de 2024 Vou colar ele aqui no meu Mas antes, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola, autêntica e fortex e macumbeira E já te chamo pra se inscrever nesse canal e ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando Gente, o que vocês acharam da Rede Globo ter passado a mão e o pano em Rodriguinho ontem, né? Pra acabar todos os pequinhos do Goiás Que tristeza, né? Todo mundo aqui fora viu quem é o cara Cara que ameaçou até a mãe do Davi O cara que disse que ia quebrar o Davi lá dentro do BBB Se fosse o Davi, não só por ser negro, mas por ser pobre, né? Ser de uma classe aí menos favorecida Já não tinha sido expulsa há muito tempo Agora, Vanessa Camargo, minha sobrinha que tá atirando pra outro lado, né? Que agora ela tá atirando pro lado da Isabela Parece que a moça só sabe dar tiro no pé Será que é por isso que ela trocou o Marcos Boaz pelo plantador de ervas? Deve ser, né? Mas vamos falar dela A maravilhosa Dente de Cavalo Mamãe! Mamãe! Cleo Loiola! Cleo Loiola vai pra sua macumba, miséria! Tá tão bom você na doção dos macumbos E não me infernizando Aqui nos canais do YouTube Agora e esses outros Fofoqueiros de plantão que ganham seus dinheiros com fofoca Vai pegar o seu vídeo, Cleo Loiola Como é que eu fico nessa história? Eu não gravei ela escudida, não é, mamãe? Na realidade foi mamãe que gravou E deu mamãe a cabeça de tudo Eu já falei, mamãe não faz isso, mamãe Mas a mamãe disse que é assim e eu tenho que obedecer E aí eu obedeço Entenderam? Não sou culpada Na realidade eu sou Adoro fazer esse tipo de coisa Me xingam, falam de mim Mas eu estou em todas as mídias Eu e mamãe Ai mamãe, tia mamãe Não me desobedece, hein? Não me desobedece Vou te colocar no asilo de loucos, tá? Meu Deus, mamãe está doida Doidinha com essa cachaçinha Mamãe Então ela vai chamar a senhora de mamãe Cachaçinha, não foge, hein? Vamos lá mostrar o vídeo de Graciela Mas antes, gente Olha só, o jogo de carta que está a 100 reais, tá? Jogo de carta aí que a gente faz pelo WhatsApp, tá? Então você quer jogar aquela carta Ver o que está acontecendo na sua vida Me chama no WhatsApp Que eu vou colocar aqui abaixo do vídeo E também está no perfil aqui do canal Quero estar fazendo lives aqui no canal Para a gente poder papiar e macumbar junto Gente, muitos trabalhos aqui de promoção A partir de 100 reais A avançamentos maravilhosos Amarração no valor de 500 reais Do coração de boi Mil reais com corte, gente Todos os trabalhos do terreiro Em pé do seu trocar com o das almas A gente envia os vídeos para o cliente Nós que atendemos o mundo inteiro Beijo para o povo aí De Boston Beijo para o povo maravilhoso De Portugal Beijo para o povo da Espanha Da Bélgica E de todo mundo E aqui do nosso Brasil Nosso Nordeste lindo, né? Bahia, Ceará Porque quem não sabe Eu sou cearese, tá? Nordestina Sangue puro Porreta, né? Sou nordestina com muito amor E caí em breve Quero estar indo aí no meu Ceará, né? Curtir aquelas praias É, meu bem Pensa mulher que gosta de água, né? Devido que a gente está fazendo Outros projetos aqui Não viajei ainda esse ano Para ver mamãe Meu Deus Mas vejam só Que eu aprontei Com essa velha dos infernos, né? Aprontei mesmo, gente Eu fico pensando E olhando Para as coisas que acontecem Nessa família Gente, pelo amor de Deus Nunca percebeu uma coisa dessa Dona Helena A senhora sempre foi avarenta Com as suas, né? Noras Entendeu? Eu sei que as ilumas Ajudavam a senhora Eu não acredito que a senhora Veja a rede social Marlene Bostex Que é a sua filha Que fica aí cuidando de você Coloca você nessa fria Mas a Graciela acerta, né? Porque eu não acredito Que a senhora veja assim Rede social Os outros falando da senhora Nem sabe realmente Que a Graciela é aqui fora A não ser no seu movimento Que a senhora mora E os seus filhos Fazem isso que você quer Feio, viu? Usar uma senhora Já tem vários problemas aí, né? Em relação à saúde Mas ela sempre foi ruim A Dona Helena sempre Foi uma velha ruim Pensa numa velha ruim Dos infernos Essa Dona Helena Oh, para dar um prato De comida para alguém É uma luta Totalmente diferente Do seu Francisco Totalmente ruim E não é só porque ele morreu Que eu sempre falei para vocês Quem era ela Velha ruim Preferia jogar as coisas fora Tá? De comida que dá para os outros Trem Apodrecia tanta coisa Que trazia ali da fazenda Do Zé Bote Era piqui Era queijo Era gordura Era não sei o que E os trem venciam A velha não dava para ninguém Isso é o amor Ao próximo Sim, ela é bolsonarista mesmo Eu talvez sou Mas vou Nós somos bolsonaristas Isso não tem nada a ver Com política, né, meu povo É apenas uma brincadeira Tem a ver com o caráter Da pessoa, né Que é desse jeito Então não vamos dizer Que é Por causa de religião Nem por causa de política É o caráter assim A pessoa nunca quer mudar Mas vamos para a parte Que todo mundo está esperando De dente e de cavalo, né Porque se não for ela Não tem como a gente Realmente não dar gargalhado Mentira Eu fiz E ainda marquei Os amiguinhos De Cléo Loyola Eu bloqueei Cléo Loyola Bloquei sim Sua peste Mas tem saudade De você ter que fazer Essas trombicoias, né Vejam só eu Eu Vai, minha sogra Tá toda feliz, ó Chegou aqui agora Na porta do quarto A mulher mais linda Ixi, pronto Mais amada do mundo É a minha querida Nora Graças a ele É minha sogra mesmo É minha sogra É igual mãe É a princesa É a princesa Os outros falam Que eu fico Acoitando ela Não é porque eu fico Acoitando ela Ela sabe, a velha A velha É uma safada A velha é uma safada mesmo Você viu Ela disse Eu fico Acoitando ela Que velha Sem vergonha, né Também deixava tudo Que era a mãe do Zé Botinho Entrar dentro da casa dela Eu estou toda feliz, ó Chegou aqui agora Na porta do quarto A mulher mais linda Ixi, pronto É a minha querida Mamãe Graças a ele É minha sogra mesmo É linda É sogra É igual mãe É a princesa Os outros falam Que eu fico Acoitando ela Não é porque eu fico Acoitando ela Te amo Te amo Isso mesmo O que os cremes Fodres não fazem Na verdade Os perfumes Os pedaços de carne Estragado Fazer isso Fala de dinheiro Pra vocês verem Meta essa pedra Na cara de vocês É mamãe Pegou pedra maior Mamãe Eu que comando A situação toda Afinal de contas Quem mexe agora Na profila Sou eu Tchau 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 Obrigado.